Fala galera! Beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Seja muito bem-vindo ao canal que ensina você a tirar a obra do papel. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você combater a umidade ascendente em paredes que já estão construídas de uma forma muito simples, tá? Esse problema, pessoal, de umidade ascendente, isso é como se fosse uma doença que existe na parede que vai contaminando a parede e criando fungo, bolô, mofo, bactérias e várias pessoas no Brasil enfrentam esse tipo de problema. A umidade não chega de uma vez só e já começa acabando com tudo, não. Ela vai aos poucos, inclusive tem casas que começam a apresentar problema de umidade ascendente com depois de 10, 20 anos e construído, tá? Então não é uma coisa que vem de imediato, mas quando ela vem ela prejudica muito a parede e prejudica muito a saúde das pessoas que moram em residências que enfrentam esse tipo de problema, tá? Já passei por várias edificações e a gente consegue ver que isso é uma coisa que assola bastante as nossas edificações. O ideal pra construção de qualquer edificação e é na hora que você for construir a sua edificação já na base, tá aqui a Vigabodrame, né? Você pode fazer a impermeabilização dessa Vigabodrame já num processo de construção. Na hora de fazer a própria Vigabodrame você pode utilizar alguns impermeabilizantes aplicados direto no concreto da sua Vigabodrame e já conceber uma Vigabodrame que não permita a passagem de água. Se de repente você tiver com a Vigabodrame já construída, tem sistema também que você consegue fazer uma pintura sobre essa Vigabodrame e impermeabilizar ela. Em todas as situações é melhor você prevenir logo no começo da edificação. Mas como de repente você já tem uma edificação que ela já está pronta e de repente você não fez o processo de impermeabilização, você vai precisar de uma solução como essa que eu vou te mostrar aqui no vídeo, tá? Essa solução ela é um pouco conhecida no mercado, não é uma tecnologia que é totalmente difundida, inclusive é uma novidade. Algumas pessoas ainda tem uma certa desconfiança com esse método, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é a aplicação e mostrar pra vocês o benefício de utilizar esse sistema aqui pra você combater a umidade ascendente. O sistema que a gente vai utilizar aqui no nosso vídeo, ele consiste em você fazer uma pequena perfuração na junta entre a sua Vigabodrame e a sua alvenaria. Aqui abaixo eu tenho a Vigabodrame e aqui eu tenho a alvenaria e nessa junta nós vamos fazer um furo aqui em média de 5 a 7 centímetros de distância de um para o outro e aplicar um produto aqui nesses furos e esse produto ele se expande dentro dessa massa causando um bloqueio e impedindo que a água passe dessa margem aqui pra cima, ou seja, protegendo a parte de cima da alvenaria, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que é o procedimento que a gente faz pra executar esse tipo de atividade. O que você tem que analisar na hora que você for fazer esse tipo de atividade é o seguinte, é simples mas tem algumas técnicas que você tem que levar em consideração. Primeira coisa, você tem que observar a espessura do bloco que você vai estar trabalhando na sua parede. Esse bloco aqui, ele é um bloco de 9. Então na hora que eu perfurar de um lado para o outro, eu não posso deixar que a minha broca atravessa a parede de um lado para o outro. Aqui ó, por exemplo, aqui ó, atravessou de um lado para o outro. Eu fiz a exemplo daqui ó, eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Se eu jogar o produto aqui, ao invés dele ficar dentro da... Ao invés dele ficar dentro do buraco, ele vai cair lá do outro lado, tá? Então eu posso estar gastando o produto e nem estar percebendo, ok? Então fica atento nessa especificação aqui. O furo que a gente faz é de 5 a 7 centímetros. Então você pode pegar aqui ó, do eixo de um furo para o eixo do próximo furo, você pode chegar aqui com 7 centímetros e fazer a marcação aqui ó. Pronto, marquei aqui, eu vou ter um furo. Marquei aqui 7 centímetros, eu vou ter outro furo. Marquei aqui 7 também. E aqui a gente vai marcando ao longo do perímetro onde você vai estar fazendo essa impermeabilização. Após você fazer a marcação de todos os locais onde você vai precisar fazer a perfuração, agora a gente vai iniciar a perfuração mostrando para você esse detalhe para a gente não furar a parede para o outro lado. Aí a gente vai chegar aqui na ponta, aqui está a nossa marcação e a gente vai fazer essa perfuração dessa forma aqui ó. A gente pega o alinhamento e faz uma pequena inclinação para cima, em média 30 graus aqui assim ó. E agora a gente pega e faz a perfuração aqui ó. É somente até aí que vai o meu furo. Fiz o primeiro, eu vou fazer o outro da mesma forma, utilizando a mesma inclinação. Uma vez que a gente fizemos todas as perfurações, é necessário que a gente faça a limpeza desse furo. Pronto, olha só. Feito toda essa parte, a perfuração, a limpeza dos furos, agora chegou a hora da gente fazer a aplicação do sistema de impermeabilização, tá bom? Agora a gente vai pegar dentro do buraco que a gente fez e colocar isso aqui lá dentro do buraco. Chega lá no fundo do buraco, empurra até lá, aí você vai injetar o produto. Aí você injeta uma vez, puxa a mangueira um pouquinho para fora. Injeta outra, puxa a mangueira um pouquinho para fora. Aí você vai puxando para preencher todo o buraco. Aí aperta e vai tirando ó. Até chegar aqui fora. Ele tem que estar cheio assim, tá vendo? Dessa forma. Vamos lá. Colocar no outro. Aperta e vai tirando. Vai apertando e vai tirando até ele encher. Pronto, terminamos de aplicar tudinho nos buracos onde a gente já perfurou. E aqui agora o procedimento é o seguinte. A gente faz a aplicação do produto, tá? E agora a gente vai aguardar esse produto, ele se espalhar por dentro dessa massa aqui. Depois a gente vai voltar com a argamassa, tá? E fazer o preenchimento de todos esses buracos aqui, tá? Aí após sete dias da gente ter feito toda a aplicação, a gente vai e faz o preenchimento com argamassa, tá? O sistema que nós utilizamos aqui para poder fazer esse tipo de tratamento aqui, ó. É o SOS Umidade, da Dry Leves. Então a gente conseguindo utilizar sistemas mais simples como esse, que evita quebra-quebra. Que são sistemas básicos, que não requer uma mão de obra totalmente especializada para poder executar. Dessa forma que a gente vai poder ajudar várias pessoas, tá? Nós estamos no mês de março de 2022. De repente você pode estar assistindo esse vídeo daqui a algum tempo ali na frente. Me pergunte para ver qual foi o resultado dessa aplicação aqui. Para eu mostrar para vocês aqui que acompanham o nosso canal. Porque a ideia aqui é trazer soluções que ajudem vocês a poder resolver os seus problemas de uma forma mais tranquila, mais eficiente, tá? E a gente tem que mostrar e mostrar como é a funcionabilidade disso ao longo do tempo também, tá bom? Então é só, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Eu faço um vídeo como esse aqui para poder difundir conhecimento para as pessoas e acabar conhecendo outros sistemas que tem inovador no mercado. Fala para mim, você já conhecia esse sistema de execução aqui? E fala para mim aqui também, o que você acha desse sistema? Você acha, você confia nesse tipo de aplicação? Na sua cabeça, será que realmente funciona a aplicação desse sistema? Deixa aqui nos comentários para ver qual é a sua dúvida e a sua interação com outras pessoas que passam aqui no nosso canal. Pode criar um ambiente muito agradável aqui nos comentários e a gente pode fazer uma interação e buscar cada vez soluções melhores para nós construir edificações eficientes, tá bom? E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o joinha. Lembre sempre o seguinte, foi através do joinha de várias outras pessoas que passaram aqui no nosso canal que o nosso vídeo chegou até você. Então se você acha que vale a pena que o YouTube distribua o nosso conhecimento para várias pessoas no Brasil e no mundo, é através do seu joinha que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? E você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Só fique se você achar que vale a pena. Se você achar que vale a pena, que aqui tem conhecimento para poder te ajudar nas fases do processo construtivo, eu vou ficar muito feliz de você fazer parte da nossa família, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo! Fui!